Uma distribuição Flashstar Uma distribuição Flashstar Uma distribuição Flashstar Uma noite maldita Versão Brasileira Lex Tome um comprimido, você vai se sentir melhor Você vai ter que comemorar o seu aniversário na cama então Hoje é seu aniversário? É sim O que aconteceu com você? Eu levei um soco Mas de quem? Tom, da classe 6 Contou para o seu professor? Eu disse que caí Por que não contou o que aconteceu? Não O Tom ia ficar bravo e ia me bater de novo Isso não é legal Meu nome é Tom Sou O meu é Nan Você vai ter uma festa de aniversário? Não Acho que não Minha mãe está sempre ocupada Mas se eu tivesse uma festa eu te convidaria Então o que você vai fazer depois? Vou para casa e assistir TV Vai passar daqui Dimension Terror? Não tem medo? É o meu favorito Você tem medo? Medroso Nan Você quer ver um fantasma? Quer dizer Cara a cara? Tipo Um fantasma de verdade? Claro que sim Você já viu um antes? Eu não quero matar a bauija falsa Quero ver um de verdade Eu vejo eles o tempo todo Quando eu era pequeno Eles quase me mataram Minha mãe me levou para o templo E o monge me deu este amuleto Então você já viu fantasmas? E se Eu quiser ver também? Você só Tira este amuleto de mim Espere Eu não tenho certeza Vamos lá Nós estamos em plena luz do dia Mas eu estou com medo Fala sério Eu estou aqui com você Pode confiar em mim Não tenha medo Eu sou sua amiga É sério? Sim Amigos não deixam os outros Nam Se acontecer alguma coisa Coloque isso de volta Não sei o que Não sou. Não sou. Não sou. Não, não. Não, não. Eu te trouxe um pirulito, um presente de aniversário atrasado. Toma. Você não está com raiva de mim? Por quê? Não, porque nós somos amigos, certo? Eu tenho que ir para a aula. Nam! Ah, dá um sol. Você acabou de chegar? Eu estou aqui faz um tempo. Então, por que você não está na aula? Bom, eu queria entrar com você. Ah, sério? É. Então vamos. As cerimônias tradicionais são diferentes em cada região, dependendo de sua história e meio ambiente. No norte, vemos, por exemplo, o Festival das Lanternas. Nesta foto, você pode ver o ritual de oferenda aos espíritos dos antepassados. No feriado, gostaria que achassem mais casos para os seus relatórios e apresentações. E isso é tudo por enquanto. Obrigado e até a próxima. Vejo vocês depois. Enganamos o Tom Sow? Claro. Aposto que ele não tem ideia de onde a gente está agora. Por que a gente tem que esconder isso dele? Por favor, Nam. Vamos mantê-lo fora disso. Pelo menos uma vez, tá? Em qualquer lugar que a gente vá, aquele idiota gruda em nós igualzinho um sanguessu. Ele não quer ficar com a gente. Só quer ficar com ela. Eu sinto pena dele. Ninguém aqui quer ficar com ele. Tá, e escuta aqui só um pouquinho. Você, por acaso, tem alguma pena da gente? Tudo bem? A gente se encontra no cais. De lá, são duas horas até a ilha. Tá tudo bem, combinado. A gente faz assim, então. Tudo bem. Aqui, deixa eu ver se... Calma. Ai, Jack, você não tá vendo que a mesa tá molhada? Tudo bem. Eu tenho outro mapa. Vamos? Vai, espera. Ai, tá, tá, vai. Eu não tô ameaçando você. Vai devagar, vamos lá. Me espera. Me espera. Vocês realmente vão passar a noite na ilha? Só uma noite. É que ninguém mais quer passar a noite lá. Nossa. Por quê? Por que não quer passar a noite lá? Parece um lugar tão legal. Meu tio me disse que uma vez... Havia um monte de gente na ilha. Mas todos eles se mudaram. Depois da noite da cerimônia do espírito devorador, Alguma coisa deu errada e um monte de gente foi morta. Era um ritual de oferenda para o espírito guardião do santuário na noite do dia 13. Meu tio estava lá e ele quase morreu de medo. Mas todos eles se mudaram. Mas todos eles se mudaram. Mas todos eles se mudaram. E aí Calma, calma, chegamos. Quase, finalmente. Deixa eu pegar. Tenham cuidado. Vem cá. Ajuda-as, Jack. Sua vez. E você. Taroto, está por conta própria. Isso aqui é seu. E isso aqui também. Valeu. Tá legal. Sua história é divertida. Você pode terminar ela amanhã quando pegar a gente. Aí, moço. Vê se chega na hora. Senão a gente não vai conseguir pegar outro barco por aqui. Quatro horas em ponto. Não vou esperar se vocês se atrasarem. Combinado. Obrigado. Tchau. Continue andando. Nossa, o que são essas coisas? Vai com calma aí. Depressa, andando, andando, rápido. É só seguir aqui e ficar à esquerda. Ué, você já veio aqui antes? Meu pai me contou. Não sabia que seu pai era rico. Olha só, lindo, olha. Lugar legal. Legal. A casa é grande de verdade. Legal aqui. Legal aqui. Na verdade, não é bem do meu pai. Alguém deixou ela como garantia e desapareceu. Pegou o dinheiro seu correndo? É, ele não pagou o que devia, então a gente pegou a casa. Ah, tá. Onde é que está a chave? Não, é bem do que? Que coisa fofa. Ai, você é fanática por gato mesmo, né? Cuidado, Tais. Aí parece ser de rua. Não. Olha só. Ele tem um dono. Ai. 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 Nossa, machucou Tá vendo, só eu te disse É melhor ir lavar isso aí, vai Jack, você tá bem, cara? Comem, comem, vai, Jack Jack, tá tudo bem? Jack, o que foi? Ai, caramba Cara, não tem graça, levanta Jack, para com isso, não tem graça Para, Jack Jack, levanta, Jack Jack, levanta Peguei vocês Assustei? Assustei? Não tem graça nenhuma Vamos dar uma olhada em volta da casa Meninas, em que quarto a gente vai fechar? Ah, o quarto do canto é meu, hein? Como é que você abre isso? Ai, caramba, meu pé Ué, eu pensei que fosse um banheiro Mas é uma dispensa Vem ver só essa vista, que fantástica Nossa, é super legal Eu amei Olha só, eu ainda acho que a gente devia ter vindo sozinhas A gente não estaria aqui se eles não estivessem vindo com a gente O que é? Calma aí Calma aí, espera Aqui Tá gostando de mim? Gosta de mim também? Ou eu peço permissão para o Tonsou? Tá bom Tonsou? Tá bom Permissão concedida Que tal? Ai, para com isso Só estou brincando Então, Nan Fala aí, qual é a história entre você e o Tonsou? Você continua falando dele Quer que ele apareça? Desculpa Ei, calma aí Tudo bem? Desculpa Nanã, você está bem? Eu só queria fazer uma surpresa Que barulho foi esse? Ai, caramba Tonsou Como é que você chegou aqui? Eu vim por um portal mágico Eu quis surpreender vocês Não vai deixar a gente em paz? Ah, já que você está aqui Vamos dar um mergulho, então Não vai deixar a gente em paz Música Eu vou dar uma explorada na ilha Alguém quer vir comigo? Aí cara, toda essa ilha é a mesma coisa Só tem pedras e árvores em toda parte, olha Não cara, você está errado Essa ilha aqui é diferente O cara que potecou a terra disse para o meu pai Que esse lugar está cheio de fantasma O fantasma fez isso, você é um frangote cara Os fantasmas aqui são cruéis O barqueiro não terminou a história, então eu termino Naquela noite, o ritual deu terrivelmente errado Porque o coroinha se assustou e deixou cair uma vela O barqueiro não se assustou e deixou cair uma vela O barqueiro não se assustou e deixou cair uma vela O barqueiro não se assustou, então eu me adorio O espírito aqui é intenso. Eu não acredito nisso. Então eu vou levar vocês pra ver. Não, eu tô com medo. Poi. Poi. Será que você tem algum analgésico aí pra me emprestar? Tenho. Estão aí na bolsa perto da porta. Ah, tá bom então. Obrigada. Oh, não. Toma um comprimido só porque ele é forte. Senão você vai acabar dormindo por dois dias. Agora eu já tomei dois. Boa noite, então. Agora vamos levá-los para o modo terror. Vamos fazer uma viagem... Para o santuário do outro extremo da ilha, onde os moradores utilizavam para fazer oferendas. É como pagar uma taxa de proteção para os... Fantasmas! Taxa de proteção para os fantasmas! Você tá com medo, irmão? É melhor eu voltar pra ficar com a Nã. Não. Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Você não vai estragar tudo, né? Tá bem! Você tem que vir com a gente. É, não pode não. Você é uma figura. Você vai com a gente, tá? É bem ali. Vamos lá. Eu quero voltar pra Nã. A Nã tá bem, você tá com a gente. É, vamos, vem. Anda. Sorria. Vamos lá, gente. Vem. Vamos lá. Segura ele, hein? Não, deixa ele fugir. Não faz isso. Vamos, vamos. É por ali, ó. Eu tô meio grog. Será que eu tô bêbado? Onde é que ele tá indo? É ali, ó. Não, olha aí. Você vai pra câmera. Por que você quer voltar, cara? Todos sorrindo. Vai, dá um sorrido. Vai, ele pra câmera. Não sou, só ria. Eu quero voltar pra Nã. Você tem que ser forte, cara. Esse lugar é do mal. Ah, não fica com medo. Vem cá. Vem. Para. Fica quieto. Aí, boy. Talvez o que o barqueiro nos disse seja verdade, cara. Cara, toda a história é exagerada. Você não sabe disso? Vamos. Não, 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 não. Eu não vou. Eu não vou de jeito nenhum. Eu quero ir pra casa. Eu quero... Para com isso. A gente acabou de chegar aqui. Vamos dar uma olhada primeiro, tá bom? Vem. Eu tô com medo. Você vai primeiro. Vai, anda logo. Vai. Continua andando. Você não vai dar uma de covarde, né? Aonde você tá me levando? É uma surpresa. Fica tranquilo. Ah, cala a boca. Anda. Ah, olha só isso. Esse lugar é mau. Esse lugar é mau. E agora? A gente vai percorrer todo esse caminho. Mas eu não vou entrar primeiro. Ah, vai sim. Eu quero ir pra casa. Continua andando. Vai. Para de gritar. Eu vou ser amaldiçoado. Eu vou ser amaldiçoado. Vai. O que é isso? O que é isso? Dá só uma olhada. Ah, não dá. Você tá com os olhos vendados. O que você acha? Não, não, não! O que você está fazendo? Não, me larga! Me larga, não! Deixa eu sair! 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 Boca! Agora eu quero ver o seu truque de rodilha! Eu quero que me surpreenda! Se teletransportando pra fora da cela! É! Me deixa sair! Ah, gente! Para com isso! Vai! Chega! Vamos voltar! Pela boca! Você não viu o quanto esse lugar é mórbido e irado? Perfeito pra deixar o nosso querido amigo o resto da noite! É! É verdade! Não! Não! Não me deixe aqui! Eu vou te falar uma coisa! Eu sou... Eu... Te amo! Deixa eu sair! Vem! Ai, Jack! O que é isso? O que é isso? Isso aí é o... Amuleto Pele! Que droga! Eu quero ir pra casa! Eu quero ir pra casa! Eu quero ir pra casa! Deixa eu sair! Por que foi que você trancou a porta? Mas eu não tranquei. Se não foi você, então quem foi? Vai, pega a chave. Tira ele daí. Anda. Ah, não dá pra fazer isso. Eu não tenho a chave. Não fui eu que tranquei o cadeado. Me ajudem, seu povo! Me ajudem! Mas como é que a gente consegue tirar ele de lá? Ei! Ô, Thompson! Você ainda tá vivo? Ei! Thompson! Ei, seu pai! Merda! Parecia um lunático. Vamos achar alguma coisa pra arrebentar a porta. Tô. Essa é uma história de fé e horror. Por favor. Por favor, prestem atenção. Não é de arrepiar. Ai! Não é de arrepiar. Entretudo. Não é de arrepiar. Não é Others. Caramba! A gente tem que achar um pé de cabra. Esse cadeado é muito grande pra gente quebrar, cara. Tonsou! Aguenta aí, a gente vai pegar um pé de cabra. Não vai pra lugar nenhum. Tá legal, ouviu? Aonde mais ele poderia ir, né? Alguém devia ficar aqui com ele. Você fica. Você tá louco? Ei, por que tá tão escuro? Ah, o gerador deve ter quebrado. Fala sério. Não, é a minha tequila. Aí, a gente não tem tempo pra isso. Pega o pé de cabra. Vai pra cama. Você tá bêbado. Você colocou alguma coisa ali? Duas gotinhas... De amor. Patrão. Olha pra essa chuva. Como a gente vai conseguir voltar? A gente vai ter que esperar. E aí? Fala... E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Ela parou, mas o arquivo gravado ainda funciona A CIDADE NO BRASIL 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 E Que? O EUA DO Santaoto A BANFOÇÃO Não faça BADFANÇA A CIDADE NO BRASIL Vem sozinho creia no caminho Ele vai conquistar Vai ir ouvi Impôrico Não! 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 Aí os saíram Ahn Ela foi embora. Com certeza o Thompson é mais ativo que você, boy. Idiota. Ah, não sabe brincar, não. Está procurando por mim, hein? Ai, Jack, seu idiota. Ei, Thompson. Pode sair agora. A gente perdeu muito tempo já. Onde é que você está? Thompson? Thompson? Agora já chega. Seu idiota, sai daí. Vem pra fora. Sai. Sai daí. Mas você tem que sair. Vai. 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 Caramba. Ele não está lá. A gente tem que sair desse lugar agora. O que? O que foi, boy? Você viu? Você viu só? Você viu isso? Olha lá. O que? Eu vou sair daqui. Temos que correr. Temos que correr. Temos que correr. Por aqui. Não, a gente tem que correr. Por aqui. Temos que correr. 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 Isso. Adagio! Dona! Espere! Espere! Gente, espere aí! Pode, pô. Ficou. Caramba, pedi para me esperar. Está chovendo! Por acaso, você não viu? Está trancado. Cadê a chave? Você é louco? Você está com a chave. Que mentira! Mas eu odeio para você. Abre essa porta logo! Vai! Abre rápido! Vai, vai, vai! Tonson! Onde você estava? A gente estava procurando você feito louco! Está chovendo. Eu odeio quando está chovendo. Você gosta de chamar a atenção, não é moleque? Então, o que aconteceu ontem à noite? O fantasma devorador... O fantasma devorador estava almoçado. Devorador, fantasma, devorador, fantasma. Thompson, me fala como você saiu. Fantasma, devorador, fantasma, devorador, fantasma, devorador, fantasma. Pui, o que você tem? Você está com enxaqueca? Vem, vamos deitar. Não, eu vou ligar para o barqueiro de novo, tá? Espere um pouco aí. Amuleto, amuleto. Onde está meu amuleto? Onde está meu amuleto? Cadê? O amuleto! Onde está meu amuleto? Não, está sem sinal. Você devia ir para a cama. A gente vai sair amanhã de manhã. Vai ver, foi isso que o barqueiro nos advertiu sobre a sexta-feira 13. Besteira. Acredita nisso? Claro que não. Onde está o barqueiro? E aí, a gente vai ver como se fosse? Por que eu não sei se fosse uma aviadora? Piorou. Você deve estar indo por isso? Por que você não vai ver? Não vai ver, não vai ver. Não vai ver. Está olhando o quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Quem foi que escreveu isso? Que? Jack, o que foi isso? Eu sei lá! Pra quem? Oi! Oi! Que isso? Eu sou bem ela! Eu sou bem ela! Eu sou bem ela! Caramba! Que merda é essa? Pui! Bim! Pui! 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 Essa não! Pui! 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 Vamos levar ela pra dentro! Vamos entrar! Rápido! Vamos entrar! Puxa ela! Vem! Puxa! Caramba, o que foi aquilo? Como é que eu vou saber? Peraí, cadê o Tonson? Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Tonson, o que foi, cara? Tonson! Ele está aqui! O que foi, cara? O que você está falando? Tonson, cuidado! Tonson! Não! Ele não é o Tonson. É trocou daqui. Tocou, senão. Vamos lá! 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 Segura a vela no alto, porque fazendo isso, você vai afastá-los. Pode confiar em mim. O seu medo vai torná-los mais fortes. Não esqueça disso. Como é que uma garota em uma vela pode derrotar todos esses fantasmas? Cala essa boca, garoto. Isso é só o aperitivo. Se a gente não puder, saída é saída até a meia-noite. Todo o inferno vai cair. O inferno vai cair. Meia-noite? Vai cair. O demônio desce nessa noite. E isso acontece a cada ano. Vai ser um pandemônio. Uma tremenda confusão. E o que temos que fazer? Temos que acabar com isso antes da meia-noite. E o que temos que acabar com isso? Se gostava. E o que temos que afastar? Não, não. Não, não. Mas o que quer dizer? Como assim? Pense nisso, Nan. Como você chegou aqui? Acredite em mim, Nan. Seus amigos podem parecer estar em perigo, mas nada disso é real. Olha pra ela! O que é isso? E o que eu devo fazer, mãe? Abra os olhos e acorde. Olá, linda! Você ficou desenhando o dia todo. Mãe! Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Faça um desejo e sopre. Obrigada, mãe. Minha mãe nunca fez uma festa pra mim. Você não pode me enganar, demônio. Amarra o portão sagrado. Não dá. Não consigo fazer isso. Não, não vá ainda. Tem um cadáver lá em cima. Todos vocês, peguem as estacas sagradas da minha escola. Usem pra matar os fantasmas. Você quer que a gente vá em frente a eles agora? Agora não. Um deles tá no círculo com a gente. Um de vocês já está morto. E é só isso que eu posso dizer. Quando a garota lá em cima descobrir quem está morto, será o momento de vocês cravarem a estaca no corpo de quem foi. Para aí. Você quer que a gente mate um amigo? Ele não é mais o seu amigo. Então, Nan, encontre logo o cadáver. E diga pra gente quem é. Só o que eu peço a você. Quem está morto? Só faça o que eu disse. E faça agora. Min, você foi morta. Quando teve que subir as escadas sozinha. É você, Jack. Você tá morto desde essa noite. Então, boy, é ele. Não sou eu, não. Se o de vocês tá morto, apenas apareça agora. Não tenta me enganar, não. Eu sei que é você que tá morto, tá, boy? Não sou eu, não. Não sou eu, não sou eu. Eu encontrei. Quem é o morto? Diga agora. Não sou eu, não. Não sou eu, não. Eu já te disse que eu ainda tô vivo, cara. Seu idiota. Por que me apunhalou? Droga. Bem, apunhala ele. Ai, Bem. Se vier, eu vou machucar você também. Tá ouvindo? Eu ainda tô vivo. Eles estão brincando com você. Pode queimar o corpo. Não, não. 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 Não, não. Não. Não é o Jack! Help me! Help me! Vem! Droga! Tudo bem? Seja com você! Vem pra você! Esamos ricos! Por favor, não! Por favor, não! Não vou te levar pra você! Por favor... Vamos lá! Não, 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 não. Não, 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 não Não! Todos vocês vão morrer. Não! Aqui não! Eu sou seu amigo, Tonson! Por favor, eu embora! Todos nós somos seus amigos! Vou deixar um de vocês viver. Basta cortar o portão sagrado... ...e ir embora. Ir para o barco e sair. Eu não vou deter você. Ei, Jack! Ei, Jack! Não, pai! Não, eu não sou. Não acredita nele. Ele está enganando você. Estou te dando uma chance. Jack! Me escuta. Não... Não dê ouvidos a ele. Ele está brincando com a gente. Ele está enganando a gente. Cala a boca! Não, ele não está. Foi você, Tavô! Foi você que prendeu ele! Vai se ferrar. Foi você! Por que você disse isso? Cala a boca! Jack! Eu vou sair daqui! Jack, não! E você agora? Jack! Jack! Sai do meu caminho! Jack! Jack, não! Eu não quero morrer! Eu não vou morrer aqui! Jack! Não vai, Jack! E eu não vou morrer aqui! Eu sou um fantasma, mas vocês são os idiotas. Eu sou um fantasma, mas vocês são os idiotas. Sai! Sai da minha frente! Eu sou um fantasma, mas vocês são os idiotas. Não, não, não! É isso aí! Eu consegui! Não! Você consegue levantar? Vem! Vem, levanta! Eu te ajudo! Vem! Não! Você tem que fugir! Me deixe aqui agora! Não! Você tem que fugir! Você tem que ser forte, boy! Você vai conseguir! Eu vou te ajudar! Vamos! Vem, por que? Vem, por que? Eu tímido! Não! Vem, por que? Vem! Você está morta. Sai do meu barco. Agora. Cala essa boca e munga. Fica quieta. Sai daqui. Cala essa boca. Vá embora daqui. Sua fatia. Eu vou para casa. Eu vou para casa. O que é tão engraçado, hein? Vai vir. Sua fatia. Sua fatia. Sua fatia. Sua fatia. Sua fatia. Pai, vai! Ah! 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 Já chega! Eu já tomou-te o suficiente! Ah! 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 Você tem que ir agora! A Bella está quase acabando! Não! Não! Boy, eu nunca vou deixar você pra trás! Que bom ouvir isso! Que bom ouvir isso! Mas quando a Bella acabar... Nós dois estaremos mortos! Não! Não! Vamos ter que encontrar o Dawson! É você, Dawson! É você, Dawson! 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 Não! Não! Corre agora! Dawson! Eu vou te ajudar! Não chega perto dele! Volta aqui! Volta aqui! Não! Não! Você tem que sair! Não se preocupa comigo, tá? Não! Eu sei o que temos que fazer! Precisamos do amuleto! Que amuleto? Que amuleto? Não! Não! Tchau, tchau. Aqui não... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Corre agora. Corre agora. Não. Você tem que correr. Não. Eu não vou te deixar de novo. Nunca mais vou te deixar para trás. Você tem que ir agora. Já disse que não vou. Eu não vou. Não. 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 Eu estou aqui. Eu te amo, filha. estou junto, ouvindo o outro no canal, você vai vocês espíritas, pessoal. Eu sempre lhes escolhi essa Eu ainda sinto falta de vocês, não importa onde todos vocês estejam agora, por favor saibam que vocês sempre estarão na minha memória. Eu amo todos vocês. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Me desculpe, se nunca pareci me preocupar com seus sentimentos. Obrigada, mãe. Faça um desejo, filho, e sobe a vela. Desde que a vela esteja acesa, nada pode te prejudicar. Eu sou um fantasma, mas vocês são os idiotas. Obrigada. 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 Está gostando de mim? Gosta de mim também? Ou eu peço permissão para o Ton So. Está bom? Conso? Tá bom, permissão concedida Que tal? Ai, para com isso, cara Só tô brincando Então, não Fala aí, qual é a história entre você e o Tonsou? Você continua falando dele, quer que ele apareça? Que barulho foi esse? Ai, caramba Tonsou, como é que você chegou aqui? Eu vim por um portal mágico Eu quis surpreender vocês Não vai deixar a gente em paz? Ah, já que você tá aqui, vamos dar um mergulho, então Tonsou, 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 tonsou? Eu vou dar uma explorada na ilha. Alguém quer vir comigo? Aí, cara, toda essa ilha é a mesma coisa. Só tem pedras e árvores em toda parte, olha. Não, cara, você está errado. Essa ilha aqui é diferente. O cara que potecou a terra disse para o meu pai que esse lugar está cheio de fantasma. O fantasma fez isso. Você é um frangote, cara. Os fantasmas aqui são cruéis. Sério? O barqueiro não terminou a história, então eu termino. Naquela noite, o ritual deu terrivelmente errado. Porque o coroinha se assustou e deixou cair uma vela. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Você realmente vai passar a noite na ilha? Só uma noite. É que ninguém mais quer passar a noite lá. Nossa, por que? Por que não quer passar a noite lá? Você tem que vir com a gente. É, não pode não. Você vai com a gente, tá? É, vem ali. Vamos lá. Eu quero voltar pra Ana. Ana tá vendo, você vai com a gente. É, vamos, vem. Anda. Sorria. Vamos lá, gente. Vem. Vamos lá. Segura ele, hein? Não deixa ele fugir. É, vamos, vamos. É por ali, ó. Eu tô meio droga. Será que eu tô bêbado? Onde é que ele tá indo? É, é ali, ó. É, olha lá. Por que você quer voltar, cara? Todos sorrindo. Vai, dá um sorrido. Vai, dá um sorrido. Eu quero voltar pra Ana. Tem que ser forte, cara. Tem que ser forte, cara. Esse lugar é do mal. Ah, não fica com medo. Vem cá. Vem. Para. Fica quieto. Aí, boy. Talvez o que o barqueiro nos disse seja verdade, cara. Cara, toda a história é exagerada. Você não sabe disso? Vamos. Não, 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 não. Eu não vou. Eu não vou de jeito nenhum. Eu quero ir pra casa. Eu quero... Para com isso. A gente acabou de chegar aqui. Vamos dar uma olhada primeiro, tá bom? Vem. Eu tô com medo. Você vai primeiro. Vai, anda logo. Vai. Continua andando. Você não vai dar uma de covarde, né? Aonde você tá me levando? É uma surpresa. Fica tranquilo. Cala a boca, anda. Esse lugar é mau. Esse lugar é mau? E agora? A gente vai percorrer todo esse caminho. Mas eu não vou entrar primeiro. Ah, faz sim. Segue ele. Eu quero ir pra casa. Continua andando. Vai. Para de gritar. Ai. O que é isso? Eu vou ser amaldiçoado. Esse lugar é totalmente assustador. Deixa eu ver. O que é isso? Dá só uma olhada. Ah, não dá. Você tá com os olhos vendados. Não dá. Ai, boy. O que você acha? Não, não, não. O que você tá fazendo? Não, me larga. Me larga, não. Vai. Lá dentro. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Deixa eu sair. Lá. Lá, boca. Agora eu quero ver o seu truque. De rutina. Eu quero que me surpreenda. Se teletransportando pra fora da cela. É. Me deixa sair. Ah, gente. Para com isso. Vai. Chega. Vamos voltar. Lá, boca. Você não viu o quanto esse lugar é mórbido e irado? Perfeito pra deixar o nosso querido amigo o resto da noite. É verdade. Não! Não me deixe aqui. Rai, vou te falar uma coisa. Tãozou, eu te amo. Deixa eu sair. O que é isso? Isso é o amuleto dele. Que droga. Eu quero ir pra casa! Eu quero ir pra casa! Deixa eu sair. Boa! Por que foi que você trancou a porta? Mas eu não tranquei. Se não foi você, então quem foi? Vai, pegue a chave. Tire ele daí! Ah, não dá pra fazer isso. Eu não tenho a chave. Não fui eu que tranquei o cadeado. Me ajudem! Sou fofo! Me ajudem! Mas como é que a gente consegue tirar ele de lá? Que fofa! Uma Distribuição Flash Star. Uma Diapertura Uma Alice A CIDADE NO BRASIL Uma noite maldita Versão brasileira Lex Tome um comprimido, você vai se sentir melhor Você vai ter que comemorar o seu aniversário na cama, então Hoje é seu aniversário? É sim O que aconteceu com você? Eu levei um soco Mas de quem? Tom, da classe 6 Contou para o seu professor? Eu disse que caí Por que não contou o que aconteceu? Não O Tom ia ficar bravo e ia me bater de novo Isso não é legal Meu nome é Tom Sou O meu é Nan Você vai ter uma festa de aniversário? Não Acho que não Minha mãe está sempre ocupada Mas se eu tivesse uma festa, eu te convidaria Então, o que você vai fazer depois? Vou para casa e assistir TV Hum... Vai passar Deck Dimension Terror? Não tem medo? É o meu favorito Você tem medo? Medroso Medroso Nan Você quer ver um fantasma? Quer dizer... Cara a cara? Tipo... Um fantasma de verdade? Claro que sim Vocês já viam antes? Eu não quero matar a bauija falsa Quero ver um de verdade Eu vejo eles o tempo todo Quando eu era pequeno, eles quase me mataram Minha mãe me levou para o templo E o monge me deu este amuleto Então, você já viu fantasmas? E se... Eu quiser ver também Você só... Tira este amuleto de mim Não, meu sorriso Vai lá Espere... Eu não tenho certeza Vamos lá Nós estamos em plena luz do dia Mas eu estou com medo Ah, fala sério Eu estou aqui com você Pode confiar em mim Não tenha medo Eu sou sua amiga É sério? Sim Amigos não deixam os outros Nam Se acontecer alguma coisa Coloque isso de volta Boa noite lá Parece um lugar tão legal Meu tio me disse que uma vez Havia um monte de gente na ilha Mas todos eles se mudaram Depois da noite da cerimônia Do espírito devorador Alguma coisa deu errada E um monte de gente foi morta Era um ritual de oferenda para o espírito guardião do santuário Na noite do dia 13 Meu tio estava lá e ele quase morreu de medo E um pouquinho mais Amém. 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 Calma, calma, chegamos. Deixa eu pegar. Tenham cuidado. Vem cá. Ajuda elas, Jack. Sua vez. Garoto. Está por conta própria. Isso aqui é seu. E isso aqui também. Valeu. Está legal. Sua história é divertida. Você pode terminar ela amanhã quando pegar a gente. Aí, moço. Vê se chega na hora. Senão a gente não vai conseguir pegar outro barco por aqui. Quatro horas em ponto. Não vou esperar se vocês se atrasarem. Combinado. Obrigado. Tchau, tchau. Beleza, vamos lá. Continue andando. Nossa, o que são essas coisas? Vai com calma aí. Depressa, andando, andando, rápido. É só seguir aqui e ficar à esquerda. Ué, você já veio aqui antes? Meu pai me contou. Não sabia que seu pai era aqui. Olha só, lindo. Olha. Lugar legal. A casa é grande de verdade, hein? Legal aqui. A casa de férias do seu pai é muito irada. Na verdade, não é bem do meu pai. Alguém deixou ela como garantia e desapareceu. Pegou o dinheiro seu correndo? É, ele não pagou o que devia, então a gente pegou a casa. Ah, tá. Onde é que está a chave? Que coisa fofa. Ai, você é fanática por gato mesmo, né? Cuidado, Sheiba. Parece ser de rua. Não, olha só, ele tem um dono. Ai. Ai. Nossa, machucou Tá vendo só o que eu te disse É melhor ir lavar isso aí, vai Jack, Jack, você está bem, cara? Calma aí, calma aí, Jack Jack, está tudo bem? Jack, o que foi? Ai, caramba Cara, não tem graça, levanta Jack, para com isso, não tem graça Para, Jack Jack, levanta, Jack Jack, levanta Peguei vocês Assustei? Assustei? Não tem graça nenhuma Vamos dar uma olhada em volta da casa Meninas, em que quarto a gente vai fechar? Ah, o quarto do canto é meu Como é que se abre isso? Ai, caramba, meu pé Ué, eu pensei que fosse um banheiro Mas é uma dispensa Vem ver só essa vista, que fantástica Nossa, é super legal Eu amei Olha só, eu ainda acho que a gente devia ter vindo sozinhas, viu? A gente não estaria aqui se eles não estivessem vindo com a gente O que é? Calma aí, espera Aqui E aí E aí